Júlio, se calhar tu mostras ali o que é que é, só para ver se ganhou o amplificador ou não. Foi uma técnica que eu vi que tu utilizares quando estiveste aqui com a Elisa Rodrigues, do jazz. Aliás, tu vens do jazz, não é? Tu começas no jazz. Também, também, não é? Sim, e é uma música que gosta muito de viajar e descobrir novos trajetos, não é? Por isso é que eu também gosto muito dela. A resposta à votação, o que é que tu vais escolher? Não, na verdade, é a B. É a B. É simples, quer dizer, o piano é um instrumento de cordas e percussão. Assim, ele tem um som de piano. E se nós fizermos isto, ouve-se mais a corda. E eu, quando me apetece tocar algumas melodias, na extensão do piano, vou mexendo a mão e tentando colocar a mão nos sítios certos para... Se tiveres aqui um pano, vais limpando o pó ao mesmo tempo. Que é espetacular. Isto aqui, papo, no lapó, deve ser uma coisa. Nós temos que fazer aqui um agradecimento duplo à pianos.pt, porque já foi a primeira vez que nos emprestam isto. Ainda por cima, estamos a falar de 90 mil euros. Tu andas num Porsche todos os dias, tens noção disso. É, é. E o saxo e os pianos, infelizmente, são muito caros. Bem de caro, olha. Os bons pianos. Só vi por ti, portanto, obviamente, eu acho que isto é sempre assim. Eu fico com a ideia que se eu me sentar aqui, sai esse som, percebes? Olha, e tu sentes muito essa diferença? Irrita-te quando sentas num piano da bosta e depois te sentas neste assim à série? Infelizmente sim, infelizmente sim. É, quer dizer, quase todos os instrumentistas têm a possibilidade de andar com o seu próprio instrumento, que eles compraram e é o seu. Até toda a mecânica é igual. É um bocado de violino, não é? Pois, exato. Então, nós sofremos dessa pequena contingência. Mas é a vida, pois vou-me adaptando a isso. Tu tens um pianinho ou não? Ou treinas no YouTube? Tenho, tenho um piano no qual investi algum dinheiro. Mas é sempre bom poder tocar neste piano. A Pianos.pt é este belo piano e que me ajudam bastante. Várias vezes eu posso levá-lo e... Deixo que não estragas. Exato, deixo que não estragas. Olha, prestam-me para o fim de semana, deixo que não estragas. Portanto, parabéns, muito obrigado a eles. Ainda por cima eu vi aqui eles à final, que é aqui nestas coisinhas. Vai apertando ou não. Portanto, muito obrigado, duplo obrigado a vocês, em grande, pianos.pt. Olha... Olha... Que bem... Olha... O nos!!